Um exemplo que eu trouxe aqui legal, que a gente faz uso com segurança, por exemplo, desse ativo aqui da passiflora. Ela tem, e tem muitas espécies de passiflora, então também tem que ter o cuidado até quando você vai comprar, qual que você vai usar, porque existem mais de 500 espécies, tá? E ela tem se mostrado super efetiva pro controle da ansiedade, né, leve, em grau leve, e também como sedativo leve. Então tem alguns fitoterápicos, até tintura de passiflora, que tem estudo, inclusive, comparativo da passiflora com o benzo de azepínicos, né, com o nazepam, alprazolam, enfim. E os ativos estão nas folhas e nas flores. E pra quem, agora sim, aí vem esse alerta, como eu falei, não é só o tratamento do câncer de mama. Pra pessoas que já fazem uso de medicamentos que atuam no sistema nervoso central, como o benzo de azepínico, como o antidepressivo, tem que ter cuidado com o passiflora, porque tem interação. Então a gente tem o quê? Uma potencialização de um efeito sedativo, ok?